Vamos supor que nós temos o seguinte campo vetorial. Este campo vetorial é parecido com aquele que nós já vimos anteriormente, exceto por uma mudança de sinal e pela existência deste denominador que está aqui, que faz com que os vetores diminuam de magnitude à medida que nós nos aproximamos da origem. Façamos um esboço deste campo vetorial. Aqui eu desenhei os eixos e vamos colocar alguns vetores aqui no plano. Para isso vamos fazer uma pequena tabela com alguns valores pelo menos. Então coloco aqui o meu vetor xy na primeira coluna e o vetor v na segunda coluna. Vejamos quando eu tenho o ponto 0 e 1. Neste ponto eu tenho então x a 0, y a 1. Então eu tenho 1 sobre 1 ao quadrado. Então eu tenho o vetor 1, 0. Se eu tiver o ponto agora 0 e 2, isso aqui vai me dar 2 sobre 4. Então aqui me dá 1,5 e 0. Agora vejamos 0 e 3, como é que fica. Eu tenho 3 sobre 9, já me dá 1 terço e aqui 0. Vamos então colocar estes vetores calculados no plano. Então aqui no ponto 0, 1, 0, 2, 0, 3, os vetores vão diminuindo de magnitude à medida que nós nos afastamos. Vejamos agora um vetor sobre o eixo x, digamos, no ponto 1, 0. Isso vai nos dar então o vetor que tem componente 0 e menos 1. Então nós podemos desenhar este vetor aqui. E similarmente nos pontos 2, 0 e 3, 0, eles também diminuem de magnitude. No eixo y, negativo, a situação é semelhante. E mesma coisa no eixo x, negativo. Vejamos o vetor correspondente ao ponto 1, 1. Aqui eu tenho simplesmente a primeira componente x, é 1,5 e a segunda componente é menos 1,5. Vamos desenhar este vetor no plano. Ao longo de um dado eixo que contém este ponto, a situação se repete. Nós temos aqui vetores que mantêm a direção, mas cuja magnitude vai diminuindo à medida que eu vou me afastando da origem. E agora nós já podemos ter uma ideia de como se comportam os vetores em outros pontos deste plano. Vamos desenhar então mais alguns. Notemos somente que a magnitude dos vetores que eu desenhei aqui não corresponde aos valores das coordenadas. Vejamos no Maple como é que fica este campo vetorial. Vamos carregar a biblioteca plots e vamos definir o nosso campo vetorial. Este campo vetorial vai ser definido por meio de uma lista que contém as componentes y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado e x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Está aqui o nosso campo vetorial. Agora vamos usar o comando fieldplot. O primeiro argumento, então, é o campo vetorial que nós já definimos anteriormente, v. Como argumento, o outro argumento é o domínio. O x vai de, vamos colocar aqui, de menos 1 até 1. O y também, menos 1 até 1. Vamos usar setas magrinhas, slim. E vamos ver o resultado. Este não é o resultado esperado. Deve ter algum erro na entrada. Vamos dar uma olhada nisso. A minha entrada tem um erro, né? Faltou um sinal negativo. Vejamos agora o resultado. Agora sim, nós temos o campo vetorial que nós esperávamos. Vamos aumentar um pouquinho mais a figura. E aqui dá para visualizar melhor. É interessante notar ainda que este campo vetorial é uma boa aproximação para descrever a parte planar da velocidade da água fluindo por um orifício no fundo de um tanque circular. É simplesmente um modelo mais, digamos, poderia ser uma primeira aproximação. E aí Obrigado.